Aproveite descontos progressivos nas peças íntimas e linha noite adulto e também nas confecções e calçados das marcas exclusivas Paraíba. Na compra de uma peça você ganha 5% de desconto, duas peças 10%, três peças 15% e levando quatro peças ou mais o desconto é de 20%. Parcele em 10 vezes no cartão Paraíba ou em até 12 vezes nos demais cartões. Facilidades que você só encontra no dia dos namorados Moda Paraíba. E aí